Infelizmente, escândalos de corrupção há muito tempo deixaram de ser novidade no Brasil. Independentemente de governo, independentemente de unidade da federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Independente também de partido político, embora alguns deles ainda se autodefinam honestos e imunes a tais males, se bem que essa história a gente já ouviu e viu no que deu. Não passa a semana sem que os noticiários divulguem alguma maracutaia em algum nível ou em alguma unidade da federação ou em alguma empresa do governo. Desvios acontecem nas verbas da saúde, educação, segurança pública, obras, eleições e tudo mais que se possa imaginar. E até em algumas situações que não se poderia sequer imaginar, eles surgem de vez em quando. Há dez anos explodiu o escândalo das propinas nos Correios, logo apelidado de mensalão, porque o dinheiro era desviado daquela estatal para pagar propina mensal para que deputados e senadores votassem a favor dos projetos de lei que o governo enviava ao Congresso. Muitos outros menores se sucederam desde então, até que recentemente surgiu o escândalo da Petrobras. Até agora o maior de todos em termos de valores, não só no Brasil como provavelmente em todo o mundo, pelo que noticiam alguns órgãos de imprensa daqui e do exterior. É só reunir interesses de empreiteiras, de funcionários corruptos e de políticos inescrupulosos que logo surge a receita para uma boa fraude, que quando descoberta resulta em um novo escândalo. É certo que tudo isso ainda depende de julgamento, mas o que se tem até agora de confissões, delações e documentos, no caso da Petrobras, já nos dá certeza de que não se está lidando com anjinhos, muito menos com criminosos amadores e muito menos ainda com políticos ingênuos, que dizem ser absolutamente legais os financiamentos de suas campanhas. Mesmo quando a maioria dos recursos que receberam em doação tenha vindo exatamente de empresas envolvidas até o pescoço nas denúncias, como é o caso do presidente da nova CPI da Petrobras, recentemente instalada. É lógico que as doações podem estar de acordo com a lei eleitoral, mas o problema é a origem desse dinheiro, que no meu entender, se é contaminada com propina e corrupção na origem, passa a ser ilegal também no destino. Sabendo que esses criminosos não vão desaparecer do dia para a noite e que existem várias outras estatais e várias outras fontes pagadoras na administração direta, como os ministérios, os governos estaduais, municipais e incontáveis programas de governo em todas as áreas, nunca se poderá saber com exatidão o tamanho da sangria de dinheiro público que vai para lugares diferentes daqueles para os quais foram originalmente destinados. Em dezembro do ano passado, o ministro Jorge Rage, que estava no comando da Controladoria Geral da União, a CGU, disse que esta foi criada no início da década passada, pediu sua demissão. E nas suas manifestações de despedida se pôde observar um certo sentimento de impotência, porque ele relatou que as estatais, para minha surpresa, estão fora do controle deste órgão e porque é por elas que passa atualmente a maioria dos recursos para obras e serviços públicos. Pois o ministro Rage foi substituído por Valdir Moisés Simão, ex-secretário executivo da Casa Civil, ou seja, ex-assessor íntimo da Presidente da República, que, na minha humilde opinião, torna no mínimo desconfortável a nova função deste ministro como sendo fiscal dos atos e das verbas de responsabilidade do Executivo. Não vou comentar a respeito da idoneidade deste cidadão, que, aliás, eu nem conhecia, mas acho que o governo poderia ter indicado para tão importante cargo alguém que tivesse o reconhecimento geral de uma vida pública íntegra e idônea, alguém que já tivesse demonstrado isso em suas atividades públicas ou funcionais anteriores, como, por exemplo, um ex-ministro do Supremo ou alguma figura que representasse uma garantia de isenção e independência, ao menos aos olhos do público em geral. Do meu ponto de vista, ao indicar um assessor muito próximo da presidência e desconhecido da população, o governo pretende exatamente ter alguém mais fiel à presidência e ao partido do que propriamente à nação e a finalidade para a qual foi criada a CGU, porque, segundo a definição da página do órgão na internet, abre aspas, consiste nas atividades relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e à aplicação das devidas penalidades. Vamos ver o resultado dessa opção nos próximos anos ou meses. Até a próxima!